A cidade de Esperantina tem uma entidade chamada Amare, que realiza um belíssimo trabalho de assistência social, inclusive com mais de 400 crianças participando. Crianças de comunidades pobres de Esperantina, e inclusive, além das atividades escolares, tem esporte, lazer, recreação. Realmente é um belíssimo trabalho comandado pelo senhor João Alemão. Ele tem apoios importantes para o desenvolvimento da atividade. A criançada vive momentos muito importantes na Amare, em Esperantina. E, no momento, João Alemão está fazendo uma campanha buscando mais apoios, adesões, a fim de que essa atividade da Amare possa ser incrementada, possa ser melhorada ainda mais. Observem só como é que funciona a Amare em Esperantina e o teor da campanha. Na Amare, as crianças descobrem que seus dias podem ter mais música, mais dança, mais brincadeiras e muito mais conhecimento. Lá, elas descobrem que podem sonhar com um futuro melhor. E agora, nós queremos que você descubra como ajudá-las a realizar esses sonhos. A padrinho, a criança, todo o bem se perpetua. A mudança é vista em casa, nasce o respeito na rua. E o amor que se plantou, a Amare iniciou. Mas só você continua. Seja um padrinho ou madrinha de uma criança da Amare, a sua contribuição é mais do que uma ajuda, é um gesto de amor.